Osneiro! Mais um foi justo dessa vez Da rebaixada do carnaval A São Clemente Que deveria ter feito uma lindíssima Homenagem a Paulo Gustavo Não consegui nem me emocionar Com a quantidade de problemas Que aquele desfile Mal entrou na avenida trazendo Mas antes da gente falar disso Peço seu like Inscreva-se no canal Comenta pra gente manter esse assunto Acalorado pra gente interagir Siga a gente nas redes sociais Se você bem assim quiser Arroba Osner E é isso Eu me lembro que antes dela entrar Eu falei assim Vem aí a escola que tem que nos provar o contrário E a São Clemente já vem há anos Nessa posição A escola que tem que nos provar o contrário E antes da escola entrar A gente já vê que a coisa não tá boa Como vocês sabem Eu tava no meio dessa boca aí E aí eu vejo a escola empacada Antes da primeira cabine Dez minutos E a comissão de frente ainda não tinha se apresentado Comissão fazendo Coreografia de passagem um tempão Eu falei Alguma coisa tá acontecendo E aí eu vejo a primeira parte Do Abre Alas Entrando E a escola ainda parada Se eu não me engano A escola foi começar a se apresentar Na primeira cabine Dezesseis minutos de desfile O que é gravíssimo Porque o certo É entre três e seis minutos Essa escola não vai nos provar o contrário Porque o samba que já não era grande coisa Já tava de ativo Dezesseis minutos à toa O samba tocando A evolução da escola já estava comprometida Então tipo assim Era muito difícil Ela já se sentenciou a ir Porque a rival Digamos assim Desse ano dela Que era a Tuiuti Dificilmente faria algo pior Porque já tinha samba Tinha bateria Tinha um casal Tinha uma harmonia Então ainda que pudesse acontecer Alguma coisa A escola tinha muito quesito Então a São Clemente Ela tinha que passar Correta No mínimo E aí vem a São Clemente Se apresenta lá na primeira cabine E aí eu penso assim Pô agora é só ela manter um ritmo Acelerado Porque a evolução Você só perde o ponto Se você oscilar Então se ela adota um andamento A partir da primeira cabine Um mesmo andamento Mas um pouco mais rápido Ela passa numa boa Não A escola antes de chegar na segunda cabine Vem numa lentidão E antes de se apresentar na segunda cabine Ela para Antes da segunda cabine Parece que ela tenta consertar O tripé da comissão Antes de começar a apresentação Não consegue Então quer dizer Ela para a escola de novo A toa E vai se apresentar na segunda cabine Um desastre Por que eu tô falando isso tudo Sem falar quesito a quesito? Porque pra facilitar a nossa vida Tudo aqui é muito válido Sabe? Não tem nada injusto aqui Eu acho até que o jurado Foi bonzinho com a escola Sabe? Pra escola não sair Tão Tão envergonhada Porque Fantasias Um 9.8 Um 9.6 Que foi descartado E aí no total 3.9.7 A escola perde 9 décimos em fantasia Era bonito Mas tinha umas fantasias Muito jogadas Umas descrições Assim Muito apelativas Harmonia Por incrível que pareça Só perde 6 décimos Ganhando Um 9.9 Um 9.7 Um 9.8 Não é essa harmonia Que a gente viu Sabe? É uma escola que não canta É uma escola que não compra o samba Cara, nem o Paulo Gustavo Pra sempre Eles estavam cantando No dia do desfile No dia do ensaio técnico Eles estavam cantando Esse trecho Nem no dia do desfile E aí a comissão de frente Perde 7 décimos É pouco Muitos problemas Gente, a cortina Onde a dona Hermínia aparece Ela tava com falha A cortina O tripé Quando ele girava Parecia que ele ia se desmontar E visualmente Não era bonito Nem aceso Nem apagado Esteticamente problemático E a escola só perde 7 décimos Samba enredo A escola perdeu só 8 décimos O samba que acabou Com a falta de harmonia A falta de compra Poderia ter perdido Muito mais do que isso E aí até a bateria Da São Clemente É prejudicada Que sai com 2 décimos a menos E assim Não é uma bateria ruim É uma boa bateria Eu já tinha falado No ensaio técnico Que era uma bateria Que eu achei muito simples Pouco ousada No dia do desfile Também achei isso Mas passou legal Porque teve outras escolas Que também não foram ousadas Que gabaritaram Desfile tão problemático Fica difícil Nada a ser prejudicado Alegorias e adereços A escola vai lá Perde 8 décimos A adereçagem dele É muito ruim Já começa daí Tem um letreiro Na primeira parte Que você nem consegue ler direito Porque tem uma outra coisa na frente Tem outra coisa na frente Um excesso de branco Uma falta de profundidade Exatamente A falta de profundidade Porque não tem contraste Sabe? Aí a iluminação Uma coisa muito jogada Que também não fez muito efeito Com a iluminação Dessa pucaria Nossa Aquele carro da dona Hermina Que levantava É de um mau gosto Ela levantava Parecia sonômbula Ela levantava assim Gente, era muito ruim Aí em enredo A escola Perde 2 1 ponto E 2 décimos Caraca Não tinha reparado nisso A escola perde 1 ponto E 2 décimos É Justíssimo, né? Mestre de sala E porta-bandeira Perde 5 décimos E sim É justo A roupa Era muito feia Uma das piores Assim Da série ouro Foi Foi muito feia a roupa Muito feia E na minha cabine O casal teve alguns problemas Na execução Da coreografia Bem triste, sabia? E aí a evolução Da escola Perde 6 décimos O que eu achei Tão bonzinho Essa evolução Foi muito beneficiada Porque só o que eu contei Pra vocês No início do vídeo Já era um 9.5 Assim Lindamente Sabe? A escola Para antes De se apresentar Na primeira Para de novo Bruscamente Antes de apresentar Na segunda Para Antes da terceira E depois Ela tem que correr E aí a escola Ganha 9.8 Em quase todas as cabines Os jurados De evolução Esse ano Foram uma decepção Assim Então aí a escola Termina Rebaixada Pra desfilar Na série Lata Ano que vem E o que eu digo Pra São Clemente Que a São Clemente Passou da hora Se não for Esse momento Pra ela Se reconectar Com a sua comunidade Ou buscar A sua comunidade Eu não sei O que vai ser Da São Clemente Daqui pra frente Falta empatia Falta coesão A São Clemente Tá uma escola Sem discurso E isso automaticamente Não gera empatia Em quem tá assistindo Tá na hora De botar o pé na porta De fazer alguma coisa De se mostrar Como escola de samba E é agora Porque se não for agora Não sei E é isso A gente volta Com outro vídeo No canal Fica ligado Inscreva-se no canal Deixa o like Pra gente Vai ser bacana E até o próximo E até o próximo